Então, vendo esse ovo aqui da macalopsita, ele não vingou, não nasceu filhotinho. Agora eu vou abrir ele, tá? Já tem mais de mês. Pra poder ver se por dentro dele tinha filhotinho, se morreu ou se ele não foi fecundado, tá, gente? Então, eu vou abrir ele aqui, tá? Com pauzinho, porque eu não vou ter coragem de abrir ele com a mão, não. Porque ele já deve estar podre, né? Vou abrir aqui pra ver. Olha, gente, esse ovinho já tá até podre, olha lá dentro. Ele parece que nem foi fecundado, né, gente? Vamos ver lá dentro. Gente, eu acho que ele foi fecundado, sim, só que o filhotinho morreu, sabe por quê? Porque, olha lá como é que ele está dentro, olha só. Olha, gente, o que tinha dentro, olha só. Parece que fecundou, sim, gente. Parece que é os traços de um filhotinho de macalopsita, estão vendo, ó? Mas aí, ele morreu dentro do ovo, ó. Aí, o motivo deve ser porque a macalopsita não chocou direito, tá? Ele foi fecundado, estava galado, mas, infelizmente, ele morreu dentro do ovinho, ó. Olha só. Gente, abrindo outro ovo de calopsita. Segundo ovo também, que não foi fecundado, tá? Que já tem mais de mês. Vou abrir ele também, porque o filhotinho deve ter morrido dentro. Vamos ver se ele foi galado ou não. Gente, olha só. Esse daqui também morreu dentro do ovo, tá? Olha só. Esse daqui dá pra ver o feto sequinho dentro do ovo morto, tá lá? O bico, a cabeça, o olhinho, olha só. Morreu dentro do ovo, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a macalopsita não chocou direito, porque teve um dia que a macalopsita saiu do ninho e ficou fora do ninho. Eu tive que ficar brigando pra ela voltar pro ninho e ela não voltou. Aí, ela só voltou de noite, entendeu? Eu acho que eles morreram dentro do ninho, olha lá. Esse outro aqui, ó, ele ficou sequinho, né, gente? Não dá nem pra botar a mão, tá? Abri o pauzinho, porque dá pra nojo, né, gente? Se eu rodre aqui já. Eu abri só pra mostrar pra vocês, gente, tá vendo? Que foi galado, mas aconteceu alguma coisa ali. Deve ser na hora de chocar que morreu. Três ovinhos não fecundaram, tá? O outro eu já abri, mas nem mostrei pra vocês, não. Eu fui ver o que tinha dentro, também tinha um filhotinho assim, igual esse daqui, ó. Então, é isso aí, gente. Olha só que eu vou... Ficou, tadinho, morreu, né? Muito triste, gente.